A Cerâmica Bossi, consolidada no mercado há 75 anos, desenvolve materiais cerâmicos em equipamentos modernos e automatizados, produzindo com grande eficiência. A Cerâmica Bossi produz tijolos, blocos de vedação e estruturais, tavelas e acessórios, calcado na missão de satisfazer os clientes, produzindo com qualidade e respeitando o meio ambiente. Cerâmica Bossi, pioneira absoluta na fabricação de blocos estruturais de alta resistência do Brasil. A Cerâmica Bossi, pioneira absoluta na fabricação de blocos estruturais de alta resistência do Brasil.